Atenção você! Grande inauguração do Pedrão Carnes. Você não pode perder com ofertas de inauguração. Coxa com sobrecoxa, pacote seis e noventa e nove o quilo. Peito de frango sem osso, pacote catorze e noventa e nove o quilo. Tulipa, dezesseis e noventa e nove o quilo. Linguiça toscana perdigão na brasa a granel, catorze e noventa e nove o quilo. É ofertas incríveis do Pedrão Carnes. Tocinho picado, dez e noventa e nove o quilo. Suanzuíno, quatro e noventa e nove o quilo. Bisteca especial, quinze e noventa e nove o quilo. Bisteca da copa, dezessete e noventa e nove o quilo. Picanha é o touro, cinquenta e quatro e noventa e nove o quilo. Patinho moído, vinte e oito e noventa e nove o quilo. Moída especial, dez e noventa e nove o quilo. Ofertas incríveis do Pedrão Carnes. Costela bovina, vinte e um e noventa e nove o quilo. Bisteca gaúcho, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Bisteca do contrafilé, vinte e seis e noventa e nove o quilo. O subuco, dezenove e noventa e nove o quilo. Venha pra cá no Pedrão Carnes. Na rua José de Rezende Meireles, número quinze. Bairro Capela, em Vinhedo. Grande inauguração, dia vinte e seis de setembro. Ofertas válidas até dia vinte e nove de setembro, domingo ou enquanto durarem os estoques.